Pega o seu álbum de figurinhas que a gente vai fazer um porta-álbum bem da hora. Mas agora vê se explica mais devagar, porque no outro vídeo tava muito rápido, Rafael. Beleza, Galvão. Então vamos lá, mais devagar então. O material principal é o papelão. Vamos tirar a medida do álbum marcando ao redor dele. E a partir desta marcação, risque uma distância de 3 centímetros em todos os lados. Você vai precisar de duas peças dessas. Só que em uma você vai cortar a parte interna. A régua e o estilete são as melhores ferramentas pra isso, mas isso deve ser feito por um adulto. Nesta peça menor, vamos pegar uma fita de LED à pilha e marcar o tamanho da caixa de pilhas no lugar que você preferir. De preferência longe da borda. Agora vamos cortar em apenas 3 lados, fazendo com que vire uma pequena porta. Vamos verificar a altura dessa caixinha de pilhas e cortar tiras de papelão com essa mesma largura. Com fita crepe, vamos pegar essas tiras e colar em todas as bordas dessa peça menor, criando uma paredinha interna. Isso vai fazer com que a peça fique elevada. É importante colar algumas tiras na região central também, e você já vai entender o porquê. Feito isso, vamos usar papel camurça da cor que você quiser, pra encapar essa peça. Eu escolhi o vermelho pra combinar com a cor do álbum. E atenção, deixa a cola bem espalhada pra não marcar o papel camurça. Naquela peça maior que a gente guardou, vamos centralizar essa que acabamos de encapar, marcar o lugar das pilhas e colar um pedaço de camurça. Esses detalhes fazem toda a diferença, viu? Agora posicione a caixa de pilhas no local e já podemos fixar uma parte na outra, passando a fiação por baixo e cuidando pra deixar bem centralizado. Agora vamos cortar tiras com 4 centímetros de largura, e que tenham um tamanho suficiente pra ficar ao redor da peça que acabamos de encapar. E essas tiras também vamos encapar com o mesmo papel camurça. Com cola e fita crepe, vamos fixar ao redor da peça que já colamos. E assim criamos o primeiro compartimento, que é exatamente onde o álbum ficará acomodado. E aquelas tiras que a gente colocou na parte do meio era justamente pra dar esse apoio. Vamos cortar agora tiras de 5 centímetros de largura, com tamanho suficiente pra dar a volta no que acabamos de fixar. Só que ao invés de encapar com papel camurça, vamos encapar com fita crepe mesmo. E aí vamos fixar ao redor da nossa peça. A fita crepe é ótima pra colar papelão. Além de não ter que esperar secar, ela ainda vai servir como base pra colarmos a nossa fita de LED na parte interna. Esse LED já vem com uma fita dupla face colada. Na verdade eu acho que a maioria já vem. E como a fita era grande, cortei o que sobrou na marcação de corte, que toda fita de LED tem. Vamos cortar tiras de 5 centímetros, mas agora com o tamanho suficiente pra colar ao redor da parte maior da nossa base. E veja que ao invés de juntar nos cantos, eu dobrei as tiras formando quinas. E juntei uma na outra nos meios. Isso ajuda a deixar tudo mais firme, além de ser mais fácil de colar. Nesse espaço que ficou entre uma tira e outra, vamos colocar pedaços de papelão pra preencher o máximo que puder e não ficar oco. Depois vamos colar fita crepe fechando todas as aberturas dessa parte. Agora vem a parte que todo mundo lembra do Art Attack, que é a mistura de cola e água. E vamos usar ela pra colar papel toalha em toda a peça que não tá encapada de papel camurça. Começando por essa vazada. Isso aí vai ser a nossa capa, então temos que caprichar muito. Passe a cola na peça e com o pincel molhado espalhe bem. Aplique o papel toalha e com a mistura de cola e água, aplique com o pincel por cima. E vai fazendo isso até cobrir tudo. Depois que estiver tudo seco, o que pode ser de um dia pro outro, vamos juntar as peças. Pra isso usei um pedaço de papel craft, dobrando e criando uma dobradiça. Com cola e fita crepe juntei as duas partes, cuidando pra deixar bem centralizado. E agora temos que cobrir isso com a mesma técnica de antes, com papel toalha, cola e água. O que eu vou fazer agora, assim como usar a fita de LED, é opcional. Eu tinha esses ímãs guardados aqui e coloquei eles nas pontas. E teoricamente isso vai ajudar na hora de fechar. Quanto mais forte o ímã, melhor. Mas se você não tiver, não tem problema. Depois de tudo seco, vamos pintar com tinta PVA. Eu optei pela cor preta, pois eu acho que dá um destaque na parte interna. Mas é claro, você pode pintar da cor que você quiser. Essa tinta seca bem rápido, cerca de 30 minutos. Então vamos aplicar cola branca em toda a parte pintada. Isso vai dar um brilho e proteger a tinta. Vai ser o nosso verniz. Pra finalizar, vamos pegar um pedaço de acetato e colar na parte interna da capa. Eu usei cola instantânea, mas já vou dizendo que ela não é a ideal pra fazer isso. Então se você tiver uma alternativa, ajuda aí colocando nos comentários. E então, chegamos ao fim. Agora é só ligar o LED e encaixar o álbum. Assim, o seu item de coleção vai ficar protegido de poeira e com um estilo bem diferentão. Agora me diz uma coisa, você gostou desse estilo de vídeo mais longo e explicado com mais calma? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou ler todos. É isso aí. Um abraço e tchau!